Se gosta de balada Se gosta de comida leve e eu de feijoada Mas podemos revezar Se gosta de Caetano e eu de Los Hermanos Mas podemos revezar Você quer ir por cima sempre Tá na cara que aí É que devemos revezar Se você faz pra mim eu faço pra você E a gente deixa tudo em seu lugar Se a gente faz assim Fica mais fácil se amar Se tá frio, ventilador, tá quente e cobertor Podemos revezar Comédia, dramaficção, pornô, terroração Podemos revezar Se você faz pra mim eu faço pra você E a gente deixa tudo em seu lugar Se a gente faz assim Fica mais fácil se amar Caio numa real que o nosso amor É feito de pequenas provações Bendita diferença Caio nos nossos corações Caio nos nossos corações Caio nos nossos corações Tchau Tchau Tchau